Os caras eliminaram o time que a gente empatou, hein? Os caras eliminaram o time que a gente empatou, então concentra, vai ser difícil pra c****** o jogo. Vai ser difícil, não tem mérito. Não tem melhor maneira de a gente coitar o adversário do que é entrar lá e jogar como o Flamengo. Concentra, vai ser difícil, entra focado no jogo. O maior respeito é pelo nosso trabalho. O maior respeito é pelo que a gente fez aqui desde o dia 8, pra chegar aqui. O ponto que nós indicamos, a gente quer merecer mais, pra respeitar a gente quer merecer mais. Cada um sabe o ponto de trabalho dele pra chegar. Bom trabalho, fazer por merecer. Todo mundo aqui que tá, quer ser campeão, quer ser campeão também, eu digo, indo aqui com essa motivação desse campeão, minha também, todo que chega aqui. Então, a gente se lamenta de muita coisa que acontece, então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que perder tudo isso. A gente tem que estar nesse jogo ou que a gente vai tomar final?